O canal Literamate Raciocínio Lógico Matemático no ar com vocês o professor Vantelho da Bluá, resolvendo questões da Banca e Dib. Você que está se preparando para fazer a prova desse dia 20 amanhã, prova de Afrânio em Pernambuco, prova de Juazeiro na Bahia ou a prova de Fortin no Ceará, você se liga aqui que esse é o primeiro vídeo do dia, tá certo? Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, pegue seu caderninho, sua agenda e suas anotações e venha estudar com a gente. Esse aqui é a parte 1, se liga que vai ter mais. Vamos aí, primeira questão. A cerca, ele botou aqui a banca, né? A cerca é junto, ok? Se a cerca aqui é junto. Então, a cerca, né? É assim. A cerca dos princípios de Raciocínio Lógico, analisa seguintes afirmativos. 1. O princípio da identidade indica que uma proposição é verdadeira e que uma proposição falsa é falsa. Uma proposição verdadeira, claro que ela vai ser verdadeira. E uma posição falsa, ela sempre vai ser falsa. Eu não posso dizer, por exemplo, Evandro é professor. Proposição verdadeira, porque tem sujeito, Evandro. Tem o verbo, o verbo ser, né? Evandro é. Eu sou, tu é e ele é. Ele que é, Evandro. Ele é o quê? Professor. Sentido completo. E eu falar que isso é verdadeiro. E aí eu não posso voltar a outra pessoa e falar que isso é falso, porque de fato eu sou professor. Então, o princípio da identidade indica que uma proposição verdadeira é verdadeira e que uma proposição falsa, ela é sempre falsa. Então, isso aqui está ok. Já temos a 1 aqui como correta. Ele quer as afirmativas corretas. 2. O princípio da não contradição indica que nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso aqui é um perigo aqui. Por quê? Se você falar que uma proposição é verdadeira e falsa, isso aqui é mentira, ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Mas ele fala que o da não contradição, que diz que a proposição é verdadeira ou ela é falsa. Não pode ser as duas coisas, uma coisa ou outra, uma coisa e outra. Verdade é verdade, mentira é mentira. Verdade é verdade, falso é falso. Ele fala que nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E isso está ok. Porque nenhuma pode ser. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, a 2 também está correta. E a 3. O princípio do terceiro excluído indica que uma proposição poderá assumir um terceiro valor. Isso aqui é mentira. Por quê? Ou a proposição é verdadeira ou ela é falsa. Não existe terceiro valor. Verdadeiro ou falso, mais ou menos. Ou é verdade ou é mentira. Então, a 2 está errada. Logo, a alternativa A, afirmativas 1 e 2, é o nosso gabarito. Primeira questão, letra A. Se embora para a próxima questão. Na próxima, uma desse ano, 2024, caiu para a Prefeitura de Aralipina. Diz o seguinte. Um pesquisador de biologia está estudando o crescimento de uma população de bactérias de um laboratório. Ele observa que o número de bactérias, a cada hora, segue a seguinte sequência. Olha aqui. 2, 6, 12, 20 e 30. Vígula reticência. Com base nisso, assinale a alternativa que indica o número de bactérias após a próxima hora, se o padrão continuar. Ou seja, se mantivesse a sequência. Então, aqui uma questão de sequência lógica. que a banca cobra. Então, eu tenho aqui, o 2, o 6, o 12, o 20, o 30, vírgula. Esse reticência, ele quer dizer o quê? Ele quer saber a próxima hora. A próxima. Qual é o padrão que está seguindo aqui a sequência? Vamos pensar aqui. Se eu multiplicar 2 vezes 3, dá 6. Só que se eu multiplicar 6 vezes 3, não dá 12. Então, a multiplicação aqui não funciona. Se eu multiplicar por 2, dá 12. Mas depois do 12, eu tenho que multiplicar por 3, por exemplo, para manter o padrão. Vezes 3, vezes 2. E 12 vezes 3 não dá 20 também. Então, a gente já sabe que não é multiplicando. Então, a gente vai fazer o quê? Vai tentar agora somando. Do 2 para 6, eu somo 4. 4 unidades. Do 6 para 12, eu somo 6 unidades. Do 12 para o 20, eu somo 8 unidades. Do 20 para o 30, eu somo 10 unidades. Percebe? Que ele está aumentando 2 em 2. Mais 4, mais 3, mais 8, mais 10. Então, o próximo, vou ter que somar com 12. E vai ser quem? O 30 mais o 12. Então, 30 mais 12 vai dar 42. Logo, na próxima hora, o número de bactérias mantém esse padrão. Será de 42. Letra A, nosso gabarito, questão de sequência. Simbora, cara, desse ano, está atualizada. Próxima questão. Próxima questão. Uma pesquisa realizada com 84 adolescentes sobre as preferências em relação ao estudo. Verificou-se que 68 gostavam de física, 50 gostavam de biologia. E 12 não gostavam de física nem de biologia. Quantos adolescentes gostavam de biologia e física? Ou seja, ele quer as duas disciplinas, os dois componentes curriculares. Então, aqui nós temos uma questão de quê? De conjuntos. Conjuntos numéricos. Que está em seu gabarito. Então, eu vou fazer o quê? Vou usar o diagrama. Diagrama. Oi? Diagrama de Venn. Vou fazer um diagrama aqui. Vou chamar aqui de física. Vou fazer outro diagrama aqui. Vou chamar de biologia. Biologia. Então, ele me dá aqui informação importante que o total, total de adolescente que foram perguntados na pesquisa, né? Total é 84. Total é 84, ok? Então, aqui a gente vai preparar o nosso conjunto universo. Ele diz que 12 não gostavam de física nem de biologia, ou seja, esses 12 foram perguntados. Então, eles entram aqui, entram aqui no conjunto universo, que eles foram perguntados. Então, 12 não gostam de uma coisa nem outra, ok? Diz que 68 gostavam de física. Diz que 50, de biologia, quer saber que é a interseção. A interseção é quem gosta de física e biologia no mesmo tempo. Você pode fazer dessas formas. Pode usar álgebra, pode usar o X, tá? Mas eu vou fazer da seguinte forma, olha aqui, ó. Quer saber as duas? Eu já tenho aqui 12, que não gostam de uma das duas. Então, eu já vou tirar aqui, ó, do 84, vou subtrair por 12. Vai ficar aqui 72. Pronto, já nos 12. 72. Eles gostam ou de física, ou de biologia, ou das duas coisas, ok? Aí, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse 68 e vou somar com esse 50. 68 com 50. É que eu vou ter 8 e aqui eu vou ter 11. Só que, Evandro, como é que ele pesquisa com 84 adolescentes e você soma a física e biologia da 118? Porque aqui está incluso, estão inclusos aqui, quem? Estão inclusos os que gostam tanto de biologia como de física, essa partezinha aqui do meio. A interseção. Então, eu vou pegar desse 118, já tirei 12 ali, que não gosta de nada, e vou subtrair, vou subtrair por 72. E aqui eu vou ter 8 menos 2, 6. 11 menos 7, 4. 46. 46 é a nossa resposta em interseção. Por quê? Porque, desde 68, só para você entender aqui, se for alguma dúvida, se eu subtrair 48, gosto das duas, 46, vai das duas, sobra 22, que gostam somente de física, dos 50, gosta de biologia, e tá ali, tá metido, o pessoal gosta de biologia e física. Se eu subtrair por 46, eu vou ter 4, somente de biologia, 4. A nossa interseção, o que a gente quer, é essa parte do meio aqui, ó. Opa. Eu botei um 22 ali, não sei nem porquê, porque eu vi o olho no primeiro, né. Esse X ali, que é a parte que se quer, é o pessoal que gosta das duas disciplinas, 46. Agora você pega aqui comigo, ó. Você pega, 22, gostam de física, mais 46, dá as duas, mais 4, somente de biologia, mais 12, nenhuma. Vamos fazer a continha aqui. 46 com 4, dá 50. 50 com 22, dá 72. 72, com 12, dá 84, que é justamente o número de adolescentes pesquisados, percebeu? Então, por isso, o nosso gabarito é a letra C de curta, como é que compartilha, deixa aqui de onde que você é, qual a sua cidade e qual o seu estado, pra qual concurso está estudando, nos comentários que eu vou ter o prazer de responder cada um de vocês. Deixa o like, se inscreva, não esquece, não. Vamos pra próxima aí, que tem muito mais hoje. Próxima questão de seguinte, para uma apresentação teatral de uma companhia internacional, foram vendidos 500 ingressos. Os ingressos foram divididos em dois setores. O setor A, dois setores, custando 35 reais. E o setor B, custando 15 reais. Ele diz ainda, sabendo que a renda total da apresentação foi de 9.100 reais, renda total, 9.100 reais, a assinada alternativa que indica corretamente a quantidade de ingressos vendidos no setor o quê? Setor A. Uma questão aqui, o gabarito, questão de álgebra, está em seu gabarito, pode olhar aí, álgebra. Que a gente vai resolver com o quê? Com sistema, sistema de equações do primeiro grau. Sistema de equações do primeiro grau. Porque ele fala o quê? Tem o setor A, mais do setor B, os ingressos, né? Setor A, mais do B, eles vão totalizar 500, ó. Venderam 500. Ele diz, ele não diz quantos ingressos tem no A, nem quantos tem no B. Só que, o setor A, o ingresso custa 35, fala quanto? Não. Então, eu vou usar aqui, ó, 35 reais vezes A, que é 35A, para saber a quantidade deles. E quanto vai render também, aqui no caso aqui embaixo, em reais. Quanto que vendeu o dinheiro no setor A? Se eu somar com os 15 reais aqui, ó, no setor B, que é 15 reais cada ingresso, eu não sei quantos, 15B. Vai ser igual a quanto? A conta ele arrecadou. Foi o 9.100. Ok? Então, aqui eu tenho um sistema. Só que esse sistema, eu tenho que eliminar uma letra para encontrar a outra, né? Pelo menos, eliminar uma letra. Logo, logo. Logo, eu penso aqui embaixo, eu poderia simplificar por 5, ali tudo? Pode, mas ali vai ser mais conta, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso multiplicar em cima, todo mundo por menos 15. Por quê? Porque eu já visualizei embaixo, que tem mais 15. E eu corto, que menos 15B, mais 15B é zero. Então, eu vou multiplicar todo mundo por menos 15. Ah, só de cima, né? Então, vai ficar menos 15 vezes A, menos 15A. Menos 15 vezes B, menos 15B. Aí, menos 15 vezes 500. 500, gente. O 15 é 10 mais 5, né? Então, se eu multiplicar 500 vezes 10, dá 5.000. 500 vezes 5 é a metade de 500 vezes 10. Então, a metade de 5.000 é 2.500. Se eu multiplicar, a gente vai encontrar 5.000 com 2.500, menos 7.500. E embaixo, eu só vou repetir o 35A mais o 15B, igual 9.100. Pronto. Meu sistema aqui está montado. Agora, é só cortar aqui o menos 15B com 15B. E, utilizando aqui esse método da adição, né? Que a gente cortou, porque zera o B. Sobrou aqui, menos 15A mais 55A. 20A. Então, 20A. Eu devo 7.500 e 9.100. 7.500 para 9.000, dá 1.500. Só que é 9.100, então bota mais 100, vai dar 1.600. Então, aqui vai ficar 1.600 positivo. Você pode cortar aqui já, ó, o zero de um lado com o zero do outro, que é uma igualdade. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar... Vou passar aqui para cá, para cima. Outro lado aqui. Vai sobrar 2A igual a 160. Isolei o A, vai ficar 160 dividido por 2. A igual a 80. 80 o quê? 80 ingressos. E ele quer saber de quem? Ele quer saber aqui, ó, do setor A. 80 ingressos, gabarito, letra A. De setor A. De letra A e de aprovado. Beleza? Vamos continuar. Acabou não. Tem mais aqui. Vambora. Então aí, álgebra caindo aí. Bano cobrado. A próxima é grande, mas você vai ver que tem muita, muito enredo, muita historinha no enunciado. Olha só. A iniciativa de uma placa de carro comum aos países do bloco sul-americano, buscou facilitar a circulação e a segurança e garantir a existência de uma base de dados conjunta a fim de inibir falsificações e auxiliar na fiscalização das fronteiras. Ó, isso aqui tudo, ó. Só enrolação. O Brasil se informou oficialmente que deu início à utilização da placa Mercosul, adotando o código alfanumérico, ou seja, letra e número. Isso aqui é importante, ó. L, 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 N, L, N, N, que é L de letra e de número. Conforme o exemplo na figura abaixo, temos uma placa de carro ali embaixo. Letra, 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 número, letra, número, número. O anúncio aconteceu na centésima, décima reunião do Grupo Mercado Comum, realizada nos dias 7 e 8 de novembro em Montevideo. Você viu ali que a placa é o que interessa, o sistema aqui da placa. Muito historinha. Vamos ao comando da questão. Assinar a alternativa que apresenta o número de placas distintas possíveis. Neste formato, letra, 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 número, letra, número, número. Em que não haja repetição, olha aqui, ó. Não pode ter repetição nem com letras, nem com algarismos. Utilize as 26 letras do alfabeto. E os nove algarismos do sistema de numeração decimal. Ele aqui, a banca aqui, não considera o zero como algarismo. Porque nós temos dez algarismos do sistema decimal. Que é o zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ele mandou utilizar os nove algarismos do sistema de numeração decimal. Então, a gente vai fazer como a banca pediu. Então, não vamos ter nove. Não vamos trabalhar com dez, não. Se fizer dez, você vai encontrar erro. Porque a questão não perde isso. Tá? Então, aqui, ó. A placa tem que ter o formato. Letra, letra, letra. Aí, eu aqui, ó. Número. Aí, depois... Vai ter letra, número. Letra de novo. Aí, depois, número e número. Ok? Diferenciei a cor dos tracinhos dele pra você perceber que é o vermelho ali equivalente às letras. E o azul equivalente aos números. Então, os homens de seis, eu posso utilizar qualquer uma das vinte e seis daqui, por exemplo, nesse espaço. Como ele não quer que se repita, ó, que não haja repetição, nem com letras, nem com números. Usei uma ali das vinte e seis, sobram vinte e cinco letras. Agora, aqui me restam vinte e quatro letras. Vou aproveitar que eu já tô com as letras. Tá sem vermelha a letra também. Aqui eu posso usar qualquer uma das vinte e três que sobraram. Aqui é letra, aqui é letra, aqui é letra, aqui é letra. Os outros ali, número, número e número. E ele pede pra usar nove, qualquer um dos nove algarismos do sistema decimal, ignorando que tem a dez. Ele ignora que tem dez. Então, aqui, ó, posso usar, nesse espaço do meio, qualquer um dos nove que ele permite eu usar. Problema. Se não pode ter repetição, no tracinho eu posso usar quantos? Tenho oito pra usar, pra escolher um. Depois eu tenho um sete aqui, pra escolher um. Agora é só usar o quê? O princípio multiplicativo. Acredite se quiser. Essa questão, ela quer que você multiplique esses números. E claro que eu não faço essas contas tudo aqui. Você vai fazer o que se tiver na sua prova, você vai fazer. Não é fazer aqui não. Se você multiplicar aí, você vai encontrar cento e oitenta mil oitocentos e trinta e cinco ponto duzentos. Esse é o nosso gabarito. É a letra D. Uma questãozinha que é chata de fazer, porque tem muito número grande pra se multiplicar. Beleza? Gabarito, letra D. De Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês amanhã na prova. Acabou não. Pra próxima. Próxima questão. Olha que bacana. Dá ideia de geometria já num triângulo. Os ângulos internos de um triângulo estão dispostos, estão arrumados, como na figura a seguir. Ele mostra o triângulo. O ângulo de cima, 3x mais 20. O ângulo de baixo à esquerda, 3x mais 40. O ângulo de baixo à direita, 6x mais 60. A assinária é a alternativa que indica o valor. É corretamente o valor de x. Gente, princípio básico. Aqui, a soma, a soma dos ângulos, dos ângulos internos de qualquer triângulo, é sempre 180 graus. Pronto. Esse é o segredo de saber isso aqui. Qualquer triângulo que desenhar, somar os ângulos internos dá 180. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar cada ângulo ali e somar com outro, por exemplo, 3x mais 20. Somar com outro, de baixo. Mais 3x mais 40. Somar com outro, da direita lá de baixo. Mais 6x mais 60. Isso aqui tem que ser igual a 180, porque é a soma dos três ângulos internos. 180 graus. Contra o valor de x agora. Tem que ter 3x mais 3x dá 6x mais 6x, vai dar 12x. Agora, eu vou somar aqui que não tem x. O 20 mais 40, que dá 60. Mais 60, dá 120. Então, mais 120. Tem que ser igual a 180. Isola o 12x, vai ficar 12x igual a 180 e joga o 120 para o outro lado, subtraindo. Então, eu vou ter que 12x é igual a 60. x é igual a 60, dividido por 12. E se eu dividir isso aqui, eu vou encontrar quanto? 5. Porque esse 5 vezes 12 é 60. 12 vezes 5 é 60. Nosso gabarito é a letra A de amor. Beleza? Então, a questão aí envolve conhecimento de geometria, ângulos, soma dos ângulos internos de um triângulo e também álgebra, que é a equação do primeiro grau. Show aí? Não esquece que acabou não. Se inscreva no canal, compartilhe seus amigos, suas amigas, deixe o likeinho. Você pode também clicar no botão seja membro ao final, eu sou não membro do canal e vejo as vantagens de ser membro. Lembrando que tem desconto em elas ao vivo, tem vídeos exclusivos só para membros, beleza? Olha lá que tem vantagens lá e você vai escolher o plano que você mais, que mais vai te satisfazer. Próxima questão. Próxima questão é uma questão de calendário. Eu já vejo pela data ali, ó, as datas. Sabendo que dia 11 de 1, deixa eu marcar aqui, 11 de 1 de 21, 2021, foi uma segunda-feira, podemos afirmar que dia 7 de 9, 2021 mesmo ano, será uma. Gente, aqui o segredo primeiro. Vou pegar esse ano aqui, 2021, ó, e vou ver se leve sexto. Como que eu sei? Se os dois últimos dígitos são múltiplos de quatro. Aí eu sei que ele é bissexto. Se fosse 2020, seria bissexto. 24 foi bissexto? Esse ano foi bissexto. Só que 21 não é múltiplo de quatro. Então, esse ano... Não é... Não é... É bissexto. Por que eu tenho que saber isso? Pra saber se fevereiro vai ter 29 dias ou 28 dias. Porque se eu errar um dia, eu erro tudo aqui. Tá? Então, o ano... Fevereiro tem 28. Só que eu vou começar aqui por janeiro, que é o olho que começa a 11 de 1, né? Vou botar aqui um jota aqui. Ele está em dia 11, que é a segunda-feira, né? E ele quer chegar lá para 31. Pra gente saber quantos dias de janeiro que nós temos ali. De 11 para 31, faltam 20. Aí eu vou com fevereiro. Vou somar os dias até setembro. Fevereiro tem 28. Por que? Não é bissexto. Março? Sempre 31 dias. Abril? Sempre 30 dias. Maio? Sempre 31 dias. Junho? Sempre 30 dias. Julho? Sempre 31. Atenção. Agosto? Sempre 31. Setembro? 30 dias. Outro? Opa! Opa, Evandro! Volta, volta. Setembro, tem 30. Mas você vai cair nessa pegadinha. Por que? Porque ele quer saber até o dia 7 do 9. 9 é setembro, né? Então, atenção. Setembro aqui, sete dias. Quer saber dia 7 que dia foi? Então, você para em setembro. Beleza? Agora, você vai somar. Você vai somar. Isso aqui tudo. As unidades, ó. 0 com 8. 8 com 1. 9. Com 0, 9. Com 10. Com 0, continua 10. Com 11. Com mais um, 12. Com 7, 19. Eu tenho 19 nas unidades. Subi 1. Vamos uma dezena. 1 com 2, 3. Com 2, 5. Com 3, 8. Com 3, 11. Com 3, 14. Com 3, 17. Com 3, 20. Com 3, 23. Então, aqui, dá um total de 239 dias. O que você vai fazer agora? O que quer saber do dia 11 de janeiro de 21 até 7 de setembro? 21. Você vai dividir por 7. Por quê? Porque a semana tem 7 dias. 23 por 7, dá 3, né? 3 vezes 7, dá 21. Subtraio ali, eu tenho 2. Baixo 9. 29 por 7, dá 4. 4 vezes 7, dá 28. Subtraio ali, vai dar 1. Aqui na questão de calendário, gente, o que me interessa? O resto. O resto é o que interessa. E o que temos ali? 34 semanas de 7 dias. Claro que a semana tem 7 dias. Se eu multiplicar ali, dá 239 dias. São os dias todos ali. Só quer saber que dia que caiu esse dia 7 de setembro. Aí você faz a linha do tempo aqui, ó. Linha do tempo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, já foi ali, né? E ele tá aqui, ó. O importante é que ele dá essa informação. Ele tá numa segunda-feira. Ele tá aqui, ó. Se o resto é 1, eu vou andar 1 dia. Eu vou andar 1 dia. E vai cair aonde? Na terça-feira. Logo, dia 7 de setembro aqui, ó. Você, com certeza, ele cai, ou caiu, né? Numa terça-feira, letra D. Assim que você resolve questões de calendário. Se gostou, deixa o like. Se chegou no meio, no final, pra ele dar uma coisa, volte a assistir de novo pra te ajudar muito na prova de amanhã, esse dia 20, beleza? Estude com a gente. Deixe um comentário. Qual concurso você vai fazer da IDIB? Qual cidade que você é? Qual estado? Se é a França, se é Juazeiro, se é Fortinho, entendeu? E eu vou responder com um prazer pra você aí, tenho certeza. Essa aqui é a parte 1 do dia. Fica atento aí. Fiquem atentos. Que vai ter mais pra ajudar você em sua prova. Compartilhe e seja membro do nosso canal. Forte abraço. E até qualquer momento. Hoje ainda.